Está reaberta a sessão. Entraremos imediatamente no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é o PPPSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Vossa Excelência, para uso da palavra, deputado Cuboquine. Eu farei, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento também todos os deputados, o público que nos assiste pela TVA, pela rádio digital, colega deputado, integrante da mesa, aqui ao meu lado, desceu na planície, aqui no plenário, deputado Ricardo Alba. Dividi com Santa Catarina, deputado Berlanda, Vossa Excelência, que acompanhou também o roteiro do governador, agenda do governador, na semana passada, na quinta e sexta-feira, na cidade, primeiro de Matos Costa, depois em Caçador, Água Doce, Treze Tilhas, Videira. E, claro, nossa expectativa ainda que se conclua aquela agenda que estava prevista para as visitas aos municípios de Fraiburgo e de Curitibanos, terra do querido deputado Nilson Berlanda. em Matos Costa, o primeiro município, uma ação muito importante, o anúncio da obra da rodovia que liga Matos Costa com o Jornal Carneiro, são 15 quilômetros, uma obra guardada também por muitos anos, anúncio que trouxe a alegria para toda a população, não apenas de Matos Costa, mas também de toda a região, já que naquela região, seja em Santa Catarina, mas também no Paraná, existe matéria-prima em abundância, me refiro ao pinos especialmente, e que será utilizado pela indústria de toda a região, e depois, certamente, para exportação, especialmente de imóveis. também, em Caçador, um momento extremamente importante, convênios que foram assinados com as APAES de toda a região, transferência de recursos, sem dúvida, uma ação importantíssima, quando o Estado libera 250 milhões de reais para as APAES poderem executar os seus investimentos, seja na sua estrutura física, mas também em novos equipamentos, dando melhores condições para o exercício das suas atividades, e além da APAES, também a associação de surdos, de cegos, das amas, e, claro, outros anúncios na área de infraestrutura, que foram feitos em Caçador, infraestrutura urbana, e também rural, pavimentação rural, investimentos também na área da saúde, e, claro, a principal das notícias, na área da educação, a construção do parque de educação em Caçador, e, além disso, que será utilizado como escola, também em tempo integral, e, além disso, ainda é um grande centro de eventos dentro desse parque da educação. E quero aqui exaltar e comemorar, quando o Curitibanos conquistou a Universidade Federal, sem dúvida que mudou de patamar o município de Curitibanos e a região, quem não quer um campus de um ensino superior gratuito como a Federal, e, em Caçador, na quinta-feira, o governador Carlos Moisés, junto com o reitor da UDESC, Dilmar Barreta, anunciou, então, a instalação do campus da UDESC, lá em Caçador, deputado Alba, que é uma grande conquista para toda a região, um sonho antigo, desde que eu fui nomeado secretário regional em 2003, pelo governador Luiz Henrique, e V. Exª também foi secretário regional, e conhece bem a realidade de toda aquela região. Nós ainda sofremos herança do contestado, uma batalha que aconteceu lá em 1912, e até hoje ainda nós temos algum resquício. E por isso que a presença da UDESC, como fator de desenvolvimento social, como fator de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento econômico, para a região, não haveria nada mais importante do que isso. Então, eu quero aqui comemorar, eu quero agradecer, dizer da nossa gratidão em toda a nossa região, já que não é apenas um campus local, ele será um campus da UDESC no meio oeste de Santa Catarina, sediado em Caçador, que é a cidade com o maior número de habitantes, entre Lages e Chapecó, e faça justiça, até porque nós temos também, se é a maior cidade, mas nós temos também problemas sociais que passam necessariamente como solução pela presença de uma universidade para o desenvolvimento de Santa Catarina, notadamente o desenvolvimento de toda a nossa região, chamada de região do contestado, que se estende por todo o vale do Rio do Peixe, alcançando regiões como a de Videira, de Joaçaba, de Concórdia, de Campos Novos, de Curitibanos, enfim, chegando também ao Planalto Norte de Santa Catarina e o sul do estado do Paraná, já que é o estado que faz divisa com essa região. Então, realmente, eu gostaria de destacar, deputado Alba, vejo que Vossa Excelência gostaria de nos dar uma parte e eu quero lhe ouvir com muita alegria. Deputado Cobalchini, presidente, deputado Berlanda, primeiro, destacar que é uma alegria estar sentado aqui na cadeira do deputado Moacir Sopelsa, um grande deputado de Santa Catarina e ladeado por Vossa Excelência, deputado Cobalchini. Quero parabenizar o governo do estado, mas quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência, que foi o articulador, que foi peça essencial, que foi a voz que fez a região ser ouvida junto ao governo do estado para que Caçador tivesse o campus da UDESC e a importância desse campus, da descentralização da Universidade do estado de Santa Catarina na região do Vale do Rio do Peixe. Então, foi pela mão, pela articulação, pela sapiência de Vossa Excelência que, com a experiência que é peculiar, de vários anos de mandato, de experiência política, articulou junto ao governo do estado, levando o campus da UDESC para a região. Então, os méritos são do governo do estado, sim, mas são de todos aqueles que contribuíram para que esse fato tão importante acontecesse, a cidade de Vossa Excelência. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado Alba. Pois não, presidente Berlanda. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Cobalchini, que eu fui realmente testemunho do que aconteceu na semana passada. Acompanhei Vossa Excelência, como bem o governador, deputado Paulinho, deputado Titão, enfim, secretário da Agricultura, muitas lideranças de toda a região. Começando lá em Matos Costa, que eu não tive a oportunidade de participar, mas todas as demais visitas, eu fui testemunho do que aconteceu. Realmente, eu vi a alegria, deputado Alba, deputado Márcio Machado, nas diretoras das APAES, dizendo lá da alegria de estar conseguindo verbas e ajuda para todas as APAES da região, inclusive incluindo a APAES de Curitibanos, a PADAC de Curitibanos, a APAES de Santa Cecília, que abrange, que faz parte da MURC, mas principalmente a região do deputado Cobalchini. Parabéns pelo trabalho e pela organização, deputado. Desse roteiro do governador, todos os eventos alinhados, todos os eventos no devido horário, você mostrou realmente como se recebe o governador do Estado em sua região. Parabéns pelo trabalho e gostaria de contar com o apoio de V. Exª, para que a gente conclua essa agenda, tanto em Curitibanos, como também na cidade de Fraiburgo, que ganha uma obra importante, que é o asfalto de Freire Eugério a Fraiburgo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, deputado Berlanda. E obrigado, claro, também, por ter acompanhado e testemunhado todos os eventos que aconteceram lá na região. Eu gostaria também, deputado Berlanda, nós ocupamos muitas vezes a tribuna aqui, tanto eu quanto V. Exª, não diferente do deputado Ricardo Alba, para reclamar da situação das nossas rodovias. E a presença do governador em uma região sempre cria, se reveste de importância e cria expectativa, sim, de que as soluções também chegam junto. E aí, em relação às rodovias, o deputado Tiago Vieira, que esteve lá presente, assinou a ordem de serviço, não para uma restauração, mas para uma revitalização das rodovias, enquanto o projeto definitivo de restauração da SC, especialmente a SC 350, da SC 120, entre Lebon Regis a Curitibanos e de outras SCs da região. Aliás, o próprio governador acabou sendo vítima ao seu veículo em alguns buracos. Então, eu acho que aquilo que nós reclamávamos, ele constatou lá pessoalmente, nós próprios também já fomos vítimas em muitas vezes. Mas eu quero agora não reclamar, mas agradecer e reconhecer o esforço que tem sido feito pela Secretaria de Infraestrutura, pelo secretário Tiago Vieira, que tem se revelado um grande secretário de Infraestrutura e que toma as providências em relação à nossa região. SC 350, a ligação a Curitibanos, a Macieira, a Matos Costa, a Porto União, enfim, Água Doce, temos muitos trechos rodoviários que exigiam já há algum tempo as providências que foram anunciadas lá na última quinta e sexta-feiras. Eu quero ainda dizer de uma grande conquista, que é o acesso à vinícola Világio Grande, a pavimentação do acesso, estivemos lá também, junto com V. Exª. Depois, em Treze Tilhas, num grande evento, e aí ressalta-se a cultura de Treze Tilhas, aquela banda tirolesa, que maravilha, isso quando se investe na cultura, e os investimentos que foram anunciados lá, como, por exemplo, a construção do contorno rodoviário de Treze Tilhas, que é uma obra também muito importante, e um anúncio também dos ajustes no projeto de pavimentação entre Treze Tilhas, Assalto Veloso, também um pleito antigo da região, especialmente desses dois municípios, que houve o compromisso do governador em relação à pavimentação desse trecho. Depois, em seguida, o município de Videira, é onde o prefeito Borga, com lideranças locais, apresentaram um projeto de um novo contorno no município de Videira, o contorno norte, e que vai, sem dúvida, que dá mobilidade, dá fluidez, não apenas importante para Videira, mas importante para toda a região. Claro que é um projeto extremamente ousado, mas certamente que o governo não se furtará, assim como tem executado outras obras de infraestrutura na região, no Estado, penso que será parceiro para a execução dessa obra também. E outros investimentos, sim, ligados especialmente à educação, que foram assinados lá em Videira, e dos municípios também de toda a região, que foram contemplados. E destaque aqui, mais uma vez, para os convênios, para os repasses de recursos, especialmente às APAES. Acho que foi um ponto importante desse roteiro, que todos os municípios da região foram contemplados, tanto da APAES, quanto das AMAS, quanto de outras entidades que têm portadores de alguma deficiência, alguma necessidade especial, receberam por parte do governador esta sensibilidade que faz com que se destine, como nunca aconteceu. Eu quero testemunhar isso aqui, porque as verdades, quando são boas, também devem ser ditas, e não apenas as críticas, mas se reconhecer quando o governo também faz boas ações, como fez lá na nossa região na semana passada. O meu espaço hoje aqui, deputado Berlanda, é um espaço de agradecimento, de reconhecimento pelas ações do Executivo lá na região. Obrigado, deputado. Estão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Ricardo Alva. Gostaria, de forma rápida, registrar a presença aqui do amigo e vereador Fabiano De Bona, do município de Uruçanga, que nos honra aqui no plenário desta casa. Sejam bem-vindos aí também os demais visitantes que estão no plenário. Próximo bloco, PSL, por 7 minutos e 30 segundos. Gostaria de fazer uso da palavra, se não tiver nenhum inscrito, presidente. Pois não, deputado Alva. Senhor presidente, colegas deputados, gostaria aqui de agradecer as comissões, Comissão de Constituição e Justiça, e hoje, pela manhã, a Comissão de Finanças, que aprovou um projeto de nossa autoria, que, proposto, lá em março de 2020, dispõe sobre a necessidade do profissional de fisioterapia, aquele que faz a fisioterapia pulmonar, a fisioterapia respiratória nos leitos de UTI dos hospitais. Essa exigência já é cobrada pelo Ministério da Saúde, já tem normativa nesse sentido, determinando que nos leitos de UTI por 18 horas diárias, haverá a necessidade de ter um profissional da fisioterapia fazendo justamente esse trabalho de recuperação pulmonar, ainda mais num período de COVID, ainda mais num período onde as pessoas estão morrendo por insuficiência respiratória. E esse projeto foi proposto lá em março de 2020, passou hoje pela Comissão de Finanças, anteriormente passou pela CCJ, está passando nas comissões, e eu quero aqui agradecer os deputados, justamente porque reconhecem a importância desse trabalho pautado em dados técnicos, pautado na ciência, pautado na necessidade de termos uma saúde que recupere a vida das pessoas, que diminua o tempo de internação e que gere economia, porque se diminui o tempo de internação, a pessoa sai antes do leito de UTI, o hospital gasta menos e o Estado de Santa Catarina, que na maioria das vezes banca os leitos de UTI, Estado afora, gasta menos também. Então é um projeto que a princípio pode gerar alguma confusão em um ou outro deputado, achando que pode gerar um aumento de despesa, mais, ao contrário, ele diminui a despesa hospitalar, porque esse profissional recupera mais rápido o paciente no leito de UTI, COVID, sobretudo, fazendo com que o leito se desocupe antes, gerando economia para o hospital e para a Secretaria de Saúde do governo de Santa Catarina. E esse projeto de nossa autoria, que foi feito com baseamento técnico, científico, e quero aqui dar todo o suporte também e os parabéns aos dados que foram fornecidos pelo Crefito 10, pelo presidente Sandro Val, que inclusive faz um excepcional trabalho na condução do Crefito 10 em Santa Catarina, nos mostram a necessidade de ter por 24 horas, deputado Cobalchini, a presença desse importante profissional de fisioterapia pulmonar, respiratória, nos leitos de UTI. E esse debate agora vem ao plenário desta Casa, referendado pelas duas principais comissões deste Parlamento, CCJ e Finanças, e com certeza encontrará um debate positivo, um debate salutar, um debate que agregue a saúde de todos os catarinenses. É nesse sentido que a gente propôs, deputado Cobalchini, esse projeto lá no início da pandemia e que agora chega ao plenário desta Casa, onde poderá ser modificado, aperfeiçoado por todos nós, deputados da Assembleia Legislativa. Então, fica aqui, deputado Berlanda, os agradecimentos às comissões, à Comissão de Constituição e Justiça, ao presidente Milton Obos e a todos os deputados que compõem aquela importante comissão, e da mesma fora a condução dos trabalhos do presidente Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, que deu o seu parecer favorável, que mostrou a importância do projeto para a saúde dos catarinenses e que, com certeza, colabora com o desenvolvimento da saúde com o seu voto vista. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Próximo partido, Partido Liberal. Colega Marcio Machado. Vossa Excelência será sete minutos e trinta segundos, deputado. Muito obrigado, presidente, em exercício, deputado Nilson Berlanda, cumprimento os nobres colegas, servidores, quem nos assiste nos canais respectivos, neste momento ou em outro momento também. Eu peço só que o pessoal passe um vídeo, por gentileza, de uma homenagem que nós fizemos de uma moção legislativa na semana passada para o cabo Edemar, no qual ele faz um trabalho extraordinário em Xancherê, no canil da polícia militar, no qual o binômio, o que significa isso? A unidade entre o homem e o cão. E tem inúmeros prêmios e esse cão é o cão mais especial do Brasil, porque em todas as modalidades ele é campeão na busca de alguém que está desaparecido, no combate contra o tráfico de drogas, no policiamento chamado K9, então ele tem um trabalho muito bonito em relação a isso e eu peço que passe o vídeo que a própria Assembleia fez para nós. Obrigado. O cabo Edemar Luiz da Silva da Polícia Militar veio à Assembleia Legislativa acompanhado do pastor holandês Thor para receber uma moção de aplauso concedida pelo deputado Márcio Machado. A homenagem reconhece os serviços prestados junto ao canil setorial de Xancherê, onde o policial trabalha desde 2013. Nos últimos quatro anos, o PM vem atuando sozinho como tutor dos dois cães que compõem o plantel, o Thor e o filho dele de quatro anos, Thunder. Quando eu soube da história do cabo Edemar, me comoveu muito porque ele sozinho, como se fosse um lobo, ele continuou acreditando num sonho de treinar esses animais e também fazer algo extraordinário para a comunidade. O cabo Edemar e Thor formam um binômio certificado pelo Conselho Brasileiro do Cão Funcional em seis modalidades de segurança, entre elas o faro de armas e de drogas, busca e captura e busca e resgate. Thor também atua na terapia assistida por cães que beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social, dependentes químicos e pacientes com transtornos mentais e comportamentais. O policial destacou a importância do reconhecimento do parlamento catarinense ao trabalho que realiza. O trabalho com cães no Brasil ainda está assim por dizer iniciando. Então essa homenagem esse reconhecimento e a gente poder divulgar aqui na casa do povo para o estado inteiro a questão da utilidade do cão e do quanto ele pode fomentar e ajudar no trabalho no nosso caso aqui no trabalho da polícia eu creio que vai ser um avanço muito grande e vai ser um jeito a gente demonstrar que o cão as pessoas chamam como ferramenta mas eu digo que é um policial que pode nos dar muito e trazer além daquilo que a gente imagina. E após essa presidente após essa homenagem e no qual o Thor que é aquele cão campeão o cabo Edemar ele ele treinou o cão desde o seu após o nascimento ele há oito anos ele treina o cão chamado Thor e treina o filho do Thor e aqui por terceiros eu recebi a informação que o cabo Edemar foi retirado do canil de Xancherê o trabalho que ele faz ele ministra palestras no Paraná no Rio Grande do Sul foi convidado para ministrar palestras na Argentina ele é referência no Brasil em treinamento de cães e pasmem deputado Sérgio Mota ele foi retirado o que que está acontecendo com o comando é perseguição com a minha pessoa é perseguição com Márcio Machado poxa vida eu encontrei história dele na internet e eu entrei em contato falei eu quero te homenagear cabo Edemar ele ficou todo emocionado e ontem depois que eu soube por terceiros que ele foi retirado porque tu sabe que no setor militar ele tem que obedecer ele não pode fazer nenhum tipo de protesto nada porque senão ele vai para a cadeia e e olha qual que foi o retorno do comando eu espero que o comandante geral não esteja sabendo disso e eu vou marcar pessoalmente uma reunião e espero que ele me atenda e me atenda desarmado porque é um desrespeito que está acontecendo poxa vida eu vou lá faço uma homenagem a sociedade catarinense aplaude de pé deputada Ada um cabo Edemar que treinou um cão que é campeão e depois da moção legislativa foi mandado foi retirado do canil só ele cuida do canil ele tem um um amor pelo pelo cão Thor e que é um binômio aonde tem uma unidade entre o homem e o cão é como se nós estivéssemos dirigindo um carro e nós temos o controle total do carro sabe e mandaram embora tiraram ele de lá eu estou muito chateado com isso sabe eu não e tem uma foto que eu tirei o cãozinho está de lado assim olhando eu me emocionei com aquela foto eu chorei eu chorei porque o cãozinho já estava mais velhinho e ele ia ter que ser aposentado daqui um ano um ano dois anos e eu falei poxa vida o que aquele cachorro fez para Santa Catarina o que aquele homem contribuiu colaborou sabe e qual que foi o pagamento do comando da polícia militar foi tirar fora ele poxa vida vem um projeto para cá que hoje um coronel ganha 33 mil reais ganha o que um juiz ganha ganha o que um promotor ganha e ainda quer boicotar o Márcio Machado foi comigo isso eu não estou entendendo governador Carlos Moisés o que está acontecendo contigo poxa vida o que nós temos de asco o que nós mais rejeitamos que é perseguição está fazendo isso comigo e aí eu vi uma postagem do Cabo Edmar de seguinte lá se foram oito anos começamos nossa amizade dentro do nosso querido Polinho como dizia o Vitor já no trajeto durante quase 550 quilômetros você conquistou a matilha toda ele falando Cabo Edmar para o cão Thor os primeiros dias dentro do apartamento ninguém queria mais deixar você ir para o quartel e lá no quartel o primeiro susto enfrentamos foram 11 dias de luta mas passamos chorando mas passamos e foi só vitória com suor treinos infendáveis cursos mais cursos seminários mais seminários você será mais um minuto por favor obrigado tu acredita que ele leva o cão deputada Ada lá na PAI leva no asilo leva para o pessoal que que está buscando um tratamento contra as drogas para ter mais humanidade e é isso que que o estado de Santa Catarina faz para um homem que dedicou sua vida para treinar os cães e hoje tem um um plantel de dois cães lá e que faz um trabalho extraordinário estou muito chateado com isso estou realmente meu coração está deslacerado eu estou achando isso um desrespeito com a minha pessoa com a minha história com a história do Cabo Edmar com o que ele fez na cidade de Xancherê eu tenho certeza se a gente fizesse um abaixo-assinado em Xancherê quase a anonimidade que sempre tem um ou outro que é meio sem noção mas quase a anonimidade estaria fazendo um abaixo-assinado para ele retornar à atividade sabe então eu quero aqui deixar meu repúdio e vou fazer uma moção de repúdio ao comando ao comando porque a gente não pode aceitar um negócio desse aí estão me perseguindo porque já não paga minhas emendas já faz boicote comigo já não me deu uma palavra na minha cidade e agora mais um ato desse tipo 30 segundos deputado obrigado lastimável estou muito chateado obrigado próximo partido o partido dos trabalhadores deputado pois não deputada eu só queria prestar minha solidariedade ao deputado em função do que ele disse aí agora por causa do cão porque hoje está provado por A mais B cientificamente que o cão ajuda muito na recuperação principalmente na PAI nas UTIs que nos Estados Unidos inclusive já pode levar o cão nas UTIs enfim claro vacinado tem todo um controle antes não é assim mas o cão hoje é de utilidade para a saúde as pessoas com esquizofrenia as pessoas com problemas emocionais tudo eles estão colocando o cão como companhia como tem o cavalo também nas pessoas que são paraplégicos então eu acho que tem que ter mais cuidado com isso então a minha solidariedade inclusive é o instrutor do cão tá bom era isso obrigado deputada agora agora senhor presidente depois o deputado Sérgio Mota também gostaria de ser como a deputada Ada solidário com nosso nobre deputado Márcio que tem sido um defensor dos animais tem sido um guerreiro nessa nessa causa então presta minha solidariedade a vossa excelência tô junto contigo tá Deus te abençoe obrigado deputado Sérgio Mota agora sim eu de obrigado senhor presidente senhor presidente senhor deputado senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham essa sessão senhor presidente eu quero manifestar uma preocupação aqui nós estamos vendo o governo autorizar uma série de obras de rodovias estaduais e isso é positivo agora minha preocupação é com o que está sendo anunciado mas efetivamente não está em andamento estou muito preocupado com as nossas rodovias estaduais recentemente inclusive o governo em face do governo federal não está tocando as obras federais tirou dinheiro do caixa autorizado inclusive por essa casa do caixa estadual para repassar o governo federal para tocar as obras federais mas eu estou preocupado também com as rodovias estaduais posso citar alguns exemplos concórdia Chapecó SC 283 há anos prometida e no mínimo há um ano esse governo disse que já estava iniciando e não tem lá ainda pelo menos não tinha até a semana passada que passei lá nenhuma estaca fincada lá deputado Berlanda de início dessa recuperação no trecho concórdia Chapecó tem apenas um pequeno trecho com empresa já contratada mas a obra não começou a outra licitação está anunciada e não começou citou o trecho Jaborá Catanduvas lamentável inúmeras vezes aqui já fiz mais de dez pedidos sobre esse trecho e agora anunciaram lá que estão fazendo hoje lá um tapa buraco não adianta tapa buraco tudo bem pode fazer hoje tem uns buracos tem que tampar é paliativo mas tem que recuperar a rodovia eu estou vendo autorizar asfaltamento de trechos que há muito tempo eram pedidos e fico feliz com isso mas não estão vendo as obras iniciar então há uma preocupação muito grande eu espero que essa questão das rodovias estaduais seja revista porque está sendo anunciado anunciado pacotes grandes de obras quando tem atos do governo do estado regionalmente falando nós deputados temos acompanhado alguns é positivo mas depois do ato ali nós precisamos das obras então eu queria manifestar essa grande preocupação em relação às rodovias estaduais continuo citando trechos como por exemplo Piratuba Capinzal não tem explicação porque que não começou essa revitalização assim como não tem explicação do trecho Concórdia Chapecó assim como nós não podíamos estar admitindo um trecho como Jaborá Catanduvas para citar apenas algum então eu quero deixar essa preocupação fazer um apelo eu sei que com certeza o governo é bem intencionado o secretário Tiago é bem intencionado tem nos atendido a semana passada inclusive quando passei mensagem sobre a questão de Jaborá Catanduvas me respondeu hoje tem lá então fazendo iniciaram pelas informações que recebiu um tapa buraco um paliativo mas é paliativo isso pode fazer porque tem uns buracos tem que trancar mesmo mas precisa revitalizar nós tínhamos a promessa de que seria revitalizada tem que começar a SC283 concorda Chapecó tem que começar o tempo está passando a população regional está perdendo a paciência sobre essa demora sabendo que temos recursos no caixa e principalmente a explicação maior a revolta maior da população que vê o governo do estado aplicando recursos nas rodovias federais e as nossas estaduais infelizmente não sendo tocadas então por favor peço ao governo do estado que olhe isso com atenção e veja os mecanismos para agilizar essas licitações e de fato começar essas obras eu queria eu queria ainda no curto espaço de tempo que tem seu presidente destacar que hoje de manhã na reunião da comissão de saúde desta casa através de um pedido de minha autoria nós fizemos um debate com especialistas com referente as questões referentes ao diabetes inclusive estamos pedindo explicação ao estado pois há uma lei aprovada aqui por esse parlamento em 2017 deputada Ada de autoria do deputado Dalmo e deputado D'Agostini Coruja nós participamos ativamente das discussões desta lei que obriga o fornecimento dos análogos de insulina mas que não está sendo cumprida e aí vem aquela história gastos custos mas o caixa tem dinheiro nós estamos vendo autorizar aí uma série de questões não é possível que não se cumpra essa lei além disso também eu já propus o fornecimento gratuito pelo estado do sistema de monitoramento contínuo da glicemia que dispensa aquele famoso furinho no dedo então é uma questão que é importante que o estado veja isso as novas tecnologias precisam vir para beneficiar também aqueles usuários do SUS e há essas novas técnicas de sistema de monitoramento de glicemia deputada da vossa excelência sabe bem do que eu estou falando aqui a questão do controle de insulina e o governo precisa tentar para isso e também fazer o fornecimento dessas novas tecnologias mas lhe ouço com muito prazer deputada deputado deputado neodice areta boa tarde boa tarde escuta aqui quando eu ouço falar alguma coisa sobre diabetes que a gente até brinca diabetes que ela é má ela é traiçoeira mais dois minutos ela é violenta então que não é cumprido isso me revolta e nós temos que ir diretamente creio eu ao secretário de saúde porque eu vejo ele como uma pessoa um homem que é sensível a essas causas eu sou uma diabética há 28 anos certo eu sei o que passa quando eu vejo ou ouço que falta insumo falta remédio falta insulina falta isso falta aquilo isso me dói me machuca realmente estarei com o senhor nessa luta que será uma luta insensante porque só sabe quem passa entendeu só sabe quem passa diabetes é tirana ela é ela é uma doença silenciosa enquanto o vento já está todo estragado não é se tu não acordar cedo então nós precisamos sabe o presidente da comissão de saúde urgente de falar com o secretário de saúde ele é sensível eu acho que ele vai nos atender e vai resolver esse problema creio eu né se não a gente volta para a tribuna obrigado deputada sim eu também acho que ele é sensível mas efetivamente essa sensibilidade precisa ser traduzida em ações nós estamos inclusive formalizando documento também em nome também da comissão de saúde para que até pedindo explicações porque do não cumprimento inclusive dessa lei e em relação às novas tecnologias novas formas de monitoramento também é importante ela não está incorporada ainda no SUS depende do parecer da Conitec mas é importante que a Conitec se atente que novas tecnologias estão aí e se a gente pode fazer um controle melhor especialmente por exemplo de crianças sem ter que estar fazendo isso exatamente essa colocação no braço não precisa fazer aquele furinho duas três quatro cinco vezes por dia e além do que ainda não faz o controle da forma adequada obrigado senhor presidente obrigado deputado Neudir Sareta próximo bloco bloco PDT PSDB republicanos por 7 minutos e 30 segundos finalizando então o horário destinado aos partidos políticos essa presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão a sessão